A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil A linda rosa juvenil, juvenil Vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar Vivi alegre no seu lar, no seu lar Um dia veio a bruxa má, muito má, muito má Um dia veio a bruxa má, muito má Que adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim Que adormeceu a rosa assim, bem assim E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor E o mato cresceu ao redor, ao redor E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o tempo passou a correr, a correr E um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei E despertou a rosa assim, bem assim, bem assim E despertou a rosa assim, bem assim E os dois puseram-se a dançar, a dançar, a dançar E os dois puseram-se a dançar, a dançar E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei E batam palmas para o rei, para os reis Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Nunca não, nunca não, nunca não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, nunca não, nunca não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, nunca não, nunca não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do céu Não cai não, 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 cai nu, cai não, 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 cai ninguém, cai não, cai não, cai não, cai não, cai não, Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, o que gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gostar dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gostar dela sou eu Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque tu roubaste o meu coração Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele Dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, é porque, é porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque tu roubaste o meu coração Minhoca, minhoca Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Beijou do lado, é ó A boca é do outro lado Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou, então eu vou roubar Minhoca, minhoca, você é mesmo louco Beijou do lado, é a doce A boca é do outro lado Música O Rami Fosso Lassi Não é pena de alguém É, eu ando para trás E assim eu chamo a mim Fá, de fato sou capaz Sou o que brilha no verão Fá, ela nunca afundou Se indica a condição E de novo vem o dor Oh, é pena de alguém É, eu ando para trás E assim eu chamo a mim Fá, de fato sou capaz Sou o que brilha no verão Lá, ela nunca afundou Se indica a condição E de novo vem o dor Dó, é pena de alguém É, eu ando para trás Me, assim eu chamo a mim Fá, de fato sou capaz Sou o que brilha no verão Lá, ela nunca afundou Se indica a condição E de novo vem o dor Ah, Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá, seu delegado E Francisco foi pra prisão Pai, Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pai, de lá, seu delegado E Pai, Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Pai, Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá, seu delegado E Pai, Francisco foi pra prisão Pai, Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pai, Francisco entrou na roda Pai, de lá, seu delegado E Pai, Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Havia uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu Bateu asas e voou Havia uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu, bateu as as e voou Do ré, mi, fá, 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 do ré, 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 do ré Meu pintinho amarelinho Sabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Sabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Meu pintinho amarelinho Sabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do gavião E aí E aí E aí Música Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gélipé, gélipé Música Música Música